Pois olha os meus olhos, vê que não estou chorando. Boa noite. O senhor pode tocar essa música novamente? O filme Horizonte é um filme onde conta a história de um casal na terceira idade. E a gente escolheu falar de dois pontos. Esse idoso que chega numa parte da vida, ele fica sujeito à família e às condições familiares, onde ele passa por muitos conflitos familiares, assédio moral. E esse filme a gente conta essa ascensão e essa grande escolha num momento tão crucial da vida desse homem na terceira idade. Ele buscando as mudanças, tentando rever, achar um novo caminho. Nesse processo, vamos dizer assim, libertador, ele encontra uma outra mulher na terceira idade, que se chama Jandira, e ali eles começam um romance. Então vamos brincar de carrinho, ó. Vamos, vamos. Mas é assim? Como é que é que funciona? É assim? Estou de longe, hein? Mas ao mesmo tempo, não é só apenas um romance. São duas pessoas na terceira idade revendo tudo que precisa ser feito naquele momento, naquele novo momento, aquele momento que chega. Ela vem de um conflito também familiar e ele também vem de um conflito familiar. E eles se encontram e começam a debater essa situação e achar o caminho. E às vezes o melhor caminho é se juntar. O Horizonte foi gravado em Aparecida de Goiânia. Um desses motivos é a fotografia. Lá é uma área muito seca, então você tem uma fotografia, uma bela fotografia. Você consegue ir a muitas camadas. E a gente também teve o apoio direto da prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então a gente teve todo esse apoio. E a Filmos do Interior, que é a minha produtora, também fica a matriz no estado de Goiás, em Goiânia. Tem dois sorvetinhos aqui. Isso. Obrigado, Ana. Ah, obrigada.